As câmeras do circuito interno mostram dois homens chegando de moto à entrada do complexo prisional. Eles vão para o presídio de segurança máxima, onde entregam sacolas para um detento. Pelas imagens, não é possível identificar o que está dentro das sacolas. Mas em algumas, há o que parecem ser garrafas de refrigerante. Um policial militar ajuda a carregar as sacolas e também recebe uma encomenda que coloca no bolso. Também não dá para ver o que estaria neste pacote. Em seguida, o preso passa com as sacolas em frente a outros PMs que estão vendo televisão e depois segue em direção aos corredores que dão acesso às celas. Tudo aconteceu por volta das sete da noite do dia 26 de outubro do ano passado. As imagens foram obtidas com exclusividade pelo G1. Na época em que as imagens foram gravadas, o presídio de segurança máxima era administrado por policiais militares. Mas por determinação do Conselho de Segurança Pública, formado por membros da Justiça, Ministério Público e da Polícia, a vigilância está sendo feita por agentes penitenciários. A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, que atualmente é responsável pelas unidades prisionais, informou que o homem que chegou ao presídio pilotando a moto com as entregas é policial militar, mas não divulgou a identidade dele. O outro homem também não foi identificado. A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social disse que as imagens foram encaminhadas no dia seguinte ao flagrante ao comando-geral da PM, com um documento oficializando a denúncia. Já o comando da PM disse que não tinha conhecimento das imagens, assim como a corregedoria, e por isso nenhum inquérito foi aberto. O juiz de execuções penais demonstrou preocupação. Essa situação é gravíssima, né? Isso atenta quanto à segurança do sistema prisional do estado de Alagoas. E tem que ser apurado com muito rigor. Não tem a menor dúvida que vai ser cobrado isso aí. O Conselho de Segurança Pública disse que as imagens indicam a existência de uma rede de corrupção dentro do sistema prisional alagoano. Para o ingresso às sete horas da noite, criando vários ambientes de excepcionalidade, um preso estar na porta do sistema para esperar esse pacote, já remete à necessidade de uma investigação mais aprofundada e à segurança ou à certeza da vinculação de outras pessoas. O Sindicato dos Agentes Penitenciários divulgou uma nota afirmando que a entrada de entregadores de lanche e almoço no sistema prisional é comum, porque, segundo a categoria, a alimentação oferecida nas unidades para os servidores não está dentro dos parâmetros de higiene e qualidade. Mas, mesmo assim, ainda na nota, o sindicato atribui a responsabilidade dos fatos mostrados nos vídeos somente aos militares e à Secretaria de Ressocialização por permitir que eles assumissem a guarda do presídio sem treinamento adequado. Já o juiz de execuções penais não concorda com a posição do sindicato e enxerga a prática do delivery como extremamente perigosa. Em prédio nenhum, por mais simples que seja o prédio, o entregador se desloca até o apartamento para entregar o alimento. Ele entrega, fica na portaria, o interessado desce, apanha, paga o motoqueiro e volta e vai para o seu apartamento. Motoqueiro nenhum, entregador nenhum tem acesso aos apartamentos, muito menos o sistema prisional, que é uma área de segurança. É um relaxamento na segurança do sistema prisional. E isso tem que ser revisto? Ah, tem que ser revisto, não tem a menor dúvida. Nós fomos até o presídio de segurança máxima esse fim de semana e constatamos que também há fragilidade na segurança da parte externa da cadeia. A grade que separa o sistema prisional das moradias foi arrancada. Tem gente até usando a área restrita como campo de futebol. um pouco de futebol que aproxima o país. Não fui assim. Música Obrigado.